Seguinte galera, estamos aqui em mais um vídeo, dessa vez uma série nova pro canal, sim, uma série que vocês pediram até demais, que é a série da continuação do mundo Shiburin com novos filhos, com novos personagens, e o personagem principal se chamará Narutsuki velho. Eu sei que vocês querem que essa série continue, e sério, deu muito trabalho mesmo, custa deixar um joinha? Deixa um joinha aí pra nós velho, deixa um joinha aí pra nós, bora bater dois mil, porque se bater dois mil joinhas, eu continuo a série pra vocês, e vocês ficam tranquilos, então mano, envia pra amigo, envia pra avó, envia pra primo, tio, tia, mano, quem você quiser enviar, você envia, beleza? Porque eu preciso muito do joinha pra mim continuar essa série, que deu muito trabalho mesmo, e eu espero todo o apoio de vocês, meus inscritos, hashtag, naru, tem que continuar, naru, pra quem não sabe, é o apelido do Narutsuki, beleza? Naru tem que continuar, veja a série aí, temos enigmas, temos várias coisas pra descobrir, então mano, presta atenção em cada detalhe, cada coisa da série, beleza? Joinha, comenta aí, se inscreve se for novo, pra gente chegar a 300 mil inscritos, fui! Como isso, como isso foi acabar assim? Mas eu não vou deixar o mundo shinobi acabar dessa forma, não enquanto, enquanto eu estiver vivo Essa história se passa anos antes desse acontecimento Olá, eu sou o Narutsuki e esse é o meu pai, sim, ele é o Hokage da Vila E se tornou recentemente o primeiro Uchiha a se tornar um Hokage E é algo até estranho, mas eu não acho nada demais Parabéns, você merece esse título Juryu Uchiha, você é o novo Hokage E é algo que eu não consigo esquecer sozinho Ounderador estáu bem onde você se tornou famosa A nova geração ninja Agora eu tô pronto Partiu pegar o novo prato do Ichiraku Deve ser muito gostoso Caramba, eu mal posso esperar Ah, que droga, meu pai não tá em casa Hoje, senão ele ia com a gente lá Vamos lá Muito lindo eu sou, né Só pode ser, olha que cara lindo Eu tô muito bonito hoje Ah, tá, eu acho que eu não preciso Tomar banho, é só um novo prato do Ichiraku Então eu preciso chamar o Neji Pra ir lá pegar um novo prato Cara, vamos lá Neji O que foi, Inávio? Vamos logo E aonde? Vai falar que você esqueceu O que? Novo prato do Ichiraku Caramba, é verdade Vamos lá Vamos lá, cara Eu tô realmente muito ansioso pra isso Não vou esperar o almoço, garoto Ah, a gente almoça depois, mãe Vamos lá Vamos lá Vamos, vamos, Naro Caramba Naro não Neji Cara, a gente tá com um pouco de problema, viu Pelo que eu vi A gente tá atrasado O trem vai passar É, o trem já tá ali Olha lá Vamos logo, vamos logo Vamos logo, Neji Ah, não importa Vamos pular logo Eu acho que vai ser o melhor Lime de todos Vamos logo Caramba Desculpa Desculpa, garotas Ai, cara Ai, esses garotos Ai, caramba É a filha do tio Bruno É Tem certeza Depois a gente conversa com ela Ah, ela parece ser bem legal Mas vamos lá Caramba Caramba Ai, eu tô realmente muito ansioso Pra comer um pedaço Não, ai, sério Aqueles lá Mas, nossa É muito gostoso Mais uma coisa Ainda bem que nosso pai mostrou ele pra gente É Mas mais uma coisa Sabe uma coisa que é muito Mas muito importante a gente saber Amanhã começa a Academia Ninja É verdade Dá pra acreditar? Eu vou tirar a nota às 10 O ruim que a mãe fica mandando a gente estudar toda hora Toda hora estudando É Aliás, né Ela era bem esperta na academia Inteligente pra caramba Ah Nosso pai é burro É Mas é agora Mas ele é o Lindário Hokage, filhão É melhor a gente realmente Entrar logo Porque Uhul O cheiro de lá Menda maravilhoso Vai, vamos lá Tchau 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 Caramba, esse prato era bem picante, cara Era mesmo, hein Tá realmente muito, muito bom Vamos lá, mãe Ai, ai, ai Eu acho que a gente deve ir pegar um sorvete, hein Pra esfriar um pouco Eu também acho Então vamos lá Sabe aquela empresa Ultimate? Aham Ela faz as melhores coisas Ela faz até sorvete Sorvete? Se eu não me engano Tem uma sorvete Eu tenho uma sorvete Ultimate aqui em cima, cara Desse aí eu nunca comi Foi o papai Júlio que contou Afinal Ele é muito top Ele é muito bom mesmo Tá bom Ah É Vixe, agora onde que é mesmo? Ah É pra cá Eu tenho certeza Vem pra cá Ah Caramba Eu não venho muito aqui em cima E você? Eu também não Mas eu fiquei sabendo que tem Um amigo do papai, né Que é o Denk Ah, chuva É, o Denk Amigo do pai Cara Ele é muito Ele é muito rico Se eu não me engano Sim Ah Peraí Que horas são? Ah Não sei Oh, daqui a pouco A minha irmã A irmã Wari vai ficar brava A gente tem que voltar logo, cara Droga Tá, vamos logo pegar esse sorvete Onde que era mesmo? Ah Tá bom Aqui Aqui é a empresa Ultimate Pede aí Depois Tá bom Peraí Neshi Olha Tá rodando um assalto ali Cara Eu não posso deixar isso acontecer Calma aí, Naro Não, deixa comigo Jutsu Clone das Sombras Pessoal Se você tá vendo esse aviso É porque você Talvez ainda não esteja inscrito Então se você tá gostando do vídeo E tá gostando do conteúdo Se inscreve no canal Estamos na campanha 300 mil inscritos Então clica nesse botãozinho De se inscrever Tamo junto E também não esquece Deixar o joinha Fui Aí, beleza Tá bom Neshi, vambora Tá bom Me dá Aqui, ó Peguei pra você Valeu Ai, ai, ai Naruski ficou feliz agora Tá, a gente tem que ir logo Porque a gente tá muito Mas muito atrasado Porque amanhã tem Academia Ninja E a mamãe não vai deixar a gente ficar assim A Rimawari ficar Qualquer coisa Parece que quando ela teve filhos Ela ficou impaciente A gente não faz nada, cara É verdade Quer dizer É, um pouco Mas vamos lá Vamos embora Vai Partiu Tchau 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 Tchau